Cheguei cansado do trabalho Olha só Ó a vizinha me falou Ó seu Oscar Na fazenda meia hora Sua mulher foi embora E o binete deixou O binete assim dizia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Fiz tudo para ver se bem está Até o cais do porto eu fui parar Martirizando o meu curvo noite e dia Mas tudo em vão Ela era da orgia Cheguei cansado do trabalho E logo a vizinha me falou Ó seu Oscar Tá fazendo bem a hora Sua mulher foi embora E o binete deixou O binete assim dizia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Não posso mais Eu quero é viver na orgia Fiz tudo para ter seu bem está Até o cais do porto eu fui parar Batirizando o meu curvo noite e dia Mas tudo em vão Ela era da orgia Eu quero é viver na orgia E a orgia Eu quero é viver na orgia E a orgia Fiz tudo para ver se eu me enlizar Até mais do corpo eu fui parar Martirizando o meu corpo noite e dia Mas tudo em vão, ela era da urgia Cheguei cansado do trabalho Oh, a vizinha me falou Oh, seu Oscar, tá fazendo bem A hora que sua mulher foi embora E o pinete deixou O pinete assim dizia Não posso mais, eu quero é viver na odia Não posso mais, eu quero é viver na odia Não posso mais, eu quero é viver na odia Lembrando que a orgia naquela época era a noite Era a vida noturna Hoje a orgia é uma outra coisa Essa música aqui Ela é um pouco triste Mas eu acho ela muito linda assim pela poesia E pela criatividade dessa mulher Inclusive eu tenho uma teoria de que a palavra mané Quando você fala, ah, esse cara é um mané Surgiu dessa música É, então, essa expressão mané, otário Eu acho que talvez tenha surgido com essa música Não sei E nem saiu Dizendo que ia Comprar papinho no lampeão Pode me esperar, mané Eu já volto já Acendi o fogão Rotei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver quem chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua feito um louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Rotei a cidade inteira Mas não encontrei Rotei pra casa Triste demais O que nem se fez Não se faz E no chão E no chão Bem perto do fogão Encontrei Papel dizendo assim Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto, mané Que eu não volto mais E nem saiu Dizendo que ia Comprar papinho no lampeão Pode me esperar, mané Eu já volto já Acendi o fogão Acendi o fogão Rotei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver quem chegar Aconteceu E ela não voltou Foi pra rua feito um louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Rotei a cidade inteira Mas não encontrei Rotei pra casa Triste demais O que nem se fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei Papel dizendo assim Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Rotei a cidade inteira Mas não encontrei Voltei pra casa Triste demais O que nem se fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei Papel dizendo assim Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Ou mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Aplausos 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 Aplausos